Vamos começar aqui pelo Bartender Challenge. Não sei dessa porque estava chovendo. Quantos jovem sapos? Salto de 5 cm. Nossa. Cuidado, veja-se a vernuz. Vamos tentar aqui por um... Eu gosto de extra fome. Será que eu tenho tempo para extra fome? É 2 café e água. 2 café, água... 8 extra feats, ok. Ele quer large. Opa. Agora já temos tempo. Só reparei agora como isso é de cima. Grave Valley, Grave Valley, Grave Valley. 3 de juice. Ok. Ele quer médio. Agora temos que ser rápido. Tem alguns tempos, é suave. Beleza. Ele quer médio. É bom não errar aqui muito sinal. E pronto. Até nem é o clássico, não é? Ok. Apenas café. Extra strong atino. Apenas assim. Viajante, dona de barra. Ok. Snow covered keys foi o que nós fizemos, não foi? Tentei tentar fazer isto por cabeça, mas é melhor a versão. Ok. 2 juice e milk. Ok. Ele quer extra milk. 2 juice. E vai aqui extra milk. Pequeno. Ok. Sabe o que isto me faz lembrar? Não sei se você já jogou um jogo. Que chama-se Moonlighter. Que você basicamente é um dono de um shop. E que à noite você faz caçadas na dungeon para obter itens. Grave Valley 107. E de dia você vende no seu shop. É um jogo bem engraçado. Você conhece? Moonlighter. Eu até sei que tenho uma expansão nova que ainda tenho que jogar. Curti-me muito este jogo. Depois estamos à venda e ver o povo a tentar negociar. Outros ali a roubar. Era um jogo bastante interessante. Tinha a mecânica de venda. Na shop. Do comércio. E depois tinha aquela mecânica nas dungeons. Tinha várias armas e tudo. Era interessante. O que é que ela queira? Esqueci-me aqui. Grave Valley 107. Grave Valley 107. Ok. Três de juice. Small. Não acho que ia jogar mais. Beleza. Até não vou dar spoiler. Tinha bastante a fazer no jogo. O final tem um twist. É. Vou deixar vocês jogar. Large Dusk. Isso é o juice não é? Com combinação. É chá. Com dois juice. Chá. Com dois juice. Opa. Já não dá pra marcha. O evento acabou. Mesmo que eu tentasse acabar ali a Mai. Vai. Será que foi 600 ou 600? Ah. F. Não foi 600. Opa. E. Ah. Foi 100. Opa. Acho que 100. Olha. Era 500. Uh. Opa. Eh tá. Niiice. Ok 10 out of 10 eu vou drink. É um bom nome. Vou experimentar agora o próximo. The pinnacle of etiquette. Isto quer dizer que tenho serviço 5 pelo menos. Opa! Ah! Ah, eu tenho expedição, pois eu vou lá. Acho que sim, é meio difícil quando se trata de tempo 6 só. É, o que eles pedem é 5, no máximo, portanto, fazer 6 já tá bom. Vou tirar aqui. Vou tentar fazer maus agora, é questão de focar. Se eu soubesse as receitas de cabeça, fazia-se bem mais rápido. Mas dá para fazer 1 mais 10. Ok, birch, 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 nisso que é isso? Birch. Acho que nem fiz a... Ah! Juice e Lemon. Ok, Sour Sight. Eu clico e isto não demora. É sim, eu vou ver o que a gente tinha que tomar. E aí... E aí... E aí... ... ... ... Já começou mal. Medium birch, ou seja, normal juice. Com lemon. Ele quer médio. Só vai com feia. É isso aí. Medium love poem. Medium love poem. Ah, isso foi o que Rosario tinha pedido. Ela quer mais doce. Vamos dar mais doce. Vai no médio. E aí, nossa, quase quei para o Lorde. Moonlit Allet. Ainda estou a ver pelos nomes. Se uma pessoa fazia várias vezes, acaba por decorar e ainda fazia bem mais. Café, leite, ok. Café, leite. Qual é o máximo que está para fazer, Roger? Você sabe? Qual é o máximo que está para servir? Quem faz tudo bem rápido? Uns 10? 11? 20? Estou a vergonha com um problema. Este é café. Vou ter café. Um leite, cocó. Vamos tentar aqui focar e fazer pelo menos mais 2.500. Love Poem, Love Poem. Ok, nossa. Nossa, tem muita animação no meio, acaba por demorar bastante tempo. Não é? É pá, foi roubado agora. O que que faltou? Não sei a minha ideia. Não, não, não. Eu tava a perguntar qual era o máximo de serviços que dá pra fazer. Nossa. Ah, já agora qual é a sua ideia? Foi quase. Ah é, foi quase. Eu não sei porque que não mudou ali. Não sei o que que falhou. Será que ela tinha pedido-se mal ali? Ok, não sei. Mas acho que era o máximo de serviços aqui de café. Vou fazer abaixo de 10, mas deve ser possível fazer mais que 10 fazendo tudo rápido. O que que você acha? Ok, acho que ainda vai ser mais complexo. Z5. Não sei exatamente. Não sei. Ah, eu vou fazer pequenos de café. Ok. Ih, cara. Opa. 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 Opa, acho que fiz um... Oh, mas fiz um novo. Small coffee. O que que ela quer? Small coffee? Uff, era small? Era café forte? Mas ela disse que quer... Opa, café... Mas sim, ela quer extra milk. Ai, caramba. Vamos lá ver. Acho que não. Small coffee? Este aqui fodeu. O que que ele quer dizer com small coffee? Sim? Isto não foi o que eu fiz? Opa, já era. Dá um restart, acho melhor. É. Eu vou dar um restart. Só quero tentar. Isto já era. Sweet milk tea. Café com impacto? O que que é café com impacto? É isto? E aí, nisso que vai dar pra... Nossa. Será que dá pra fazer um café aleatório e dar pros outros? Ah, isto já era. Ah, meu resultado aqui. Isto foi uma desgraça. Passo a ficar agora. Eu nem percebi. O que que ela queria no primeiro? Sério? Um coffee... Um coffee... Olha, é o mesmo. Coffee que tem... Impacto. E médio. Coffee com impacto é... Bastante café, não é? Eu quero médio. Não. É isto sim, cara. Oh, meu Deus. Ah. Ok, eu posso fazer dos outros. Menta? É que não era o líquido que eu referia a menta. Já nem der. Será que eu tenho que fazer mais receitas antes de tentar? Será que eu tenho que fazer mais receitas antes de tentar? m$? É isto o tal café forte? Um café com impacto. Quase tentar fazer aqui resete. Café e leite, café e leite. Fragante e intenso. Fragante e intenso. Olha, nada funciona. Milk coffee, milk coffee com uma layer de caramelo no topo. Seria isto certo? Veio dois, não será que consigo fazer um? Olha, já não deu jeito para bartender, afinal. Ah, ok. Caramel pine cone. Ok, consegui isto. Coffee and milk, coffee and milk. Se não é mento, ele diz que é fragrante, limão e intenso. Ae, já desliguei, ok. Como é que eu podia ter dado também? Parece que não. Coffee and milk. Não é isto? Não é isto? Chá? Já estou aqui a combinar café com chá. Ah, se troca overnight. Acho que isto é outra coisa, mas... Está conseguindo, isto aqui que não vai. Café e Milk. Isto não doeu, isto não doeu. Tá com juice agora. Café com juice. O que que vai ser daqui? Água? Se for água eu vou ficar tão triste. Acho que não, porque diz que é preciso ser fragrante e intenso. Sei lá. Ah, também não é, Roger. É café e leite. Fragrante e intenso. Café e leite. Não é, não é, não é. Já testei isto para outras receitas, não foi? Já testei isto e isto. Caramelo já testei. Café forte. Tra. Oh! Ó. Ó, também já tem, pois aqui já tinha café. E leite. Vamos ver. É, vamos ver se é agora. Ele fez qualquer coisa, mas não foi aqui. Vou usar aquele... A chat está tudo. Será que tem que ser... Como dizem que é intenso, tem que ser grande? Nada disso, dá. Vamos tentar outra. Tá é tea and milk. Agora é sobre a quantidade. Estou bem-vindo, eu acho que já está tudo bem. Se não, pois troca-se. Hummm. Pessoal najeitada. Estou a fazer não. Tá indo a algum lado. Ok. Ou seja, é tea and milk, é o mesmo que isto, só que deve ser ao contrário. Este deve ser tea e dois milks. Eu tô indo a algum lado. Aqui é o meu lado. Tea and milk. For real watch. Black tea. Black tea, sria. O que é isto? Opa. Ok, é black tea. É café com chá. Isso eu tenho certeza. Café preto. Não é café preto, é chá preto. Opa, nada disso. Será que... Mostra o café aí. Já mostro. Estates o mal. Retas. Qual deles é este? Este Roger. É café e leite. Só que depois eu experimentaste tudo e nada deu. Traduzi. Ah. Uma combinação brilhante de café e leite. Fragrante e intenso. É basicamente isto. Uma combinação brilhante de café e leite. Fragrante e intenso. Fragrante é aromatizado. Eu acho que já fiz as combinações todas. Café e leite. E depois de ter tudo o resto. Ele só deixa adicionar 3 ingredientes. Nome principal. Ah. Night of Swirling Stars. É... Noite... Noite das estrelas. Espera. Swirling Stars. Como é que eu podia traduzir Swirling para português? Ah. Swirling. Ou seja. Rotativo. Noite das estrelas rotativas. Acho que o nome não tem nada a ver. Por que é que acho que estão usando nomes únicos? Parece-me. Tenta um café e dois leite. Acho que já tentei. Ah. Acho que isto já é uma receita de base. Mas posso tentar fazer outra vez. Eu não sei se faz diferença a quantidade. Acho que não devia fazer. Mas nunca se sabe. Ok. Isto é dois cafés e... Hum. Ok. Você pode ter razão. É um café e dois leites. Ok. Um café e dois leites. Ok. Item do Q é máximo? Médio? Médio? Opa. Olha bem, Roger. Tinha razão. Não sei a quantidade. Eu não tinha testado esta combinação. Pux. Eu tinha a impressão que tinha testado isto. Agora estou na dúvida. Ok. Olha o café e dois fatos. GG. Agora aqui. Uma beda baseada em chá e leite. E que também tem um sabor único refrescante. Ou seja, leva chá, leva leite. Nem sei o que que pôde os lados pôdes. Toda aquelas caixas que eu preciso de várias tentativas. Já eleite. Achado isto em mente. Ah, não. Vamos tentar. Tudo um pouco. Boreal watch em português é como. Watch é ver. Mas neste sentido. É uma referência ao. Ao lobo. Basicamente. Hora do lobo. Assim por dizer. Acho que é a melhor tradução. Boreal watch. Opa. Olha. Boreal watch. Consegui. Boreal watch. Ok, ok. Era chá, leite e menta. GG. O ultimo. Uff. Uma forma clássica de beber chá preto. Um pouco doce. Um pouco doce. E um pouco amargo. Prova. Isto seria. Chá com café. Mas o que eu poderia colocar que dava. Chá. Café. Menta. Já coloquei isto de começar. Mais que sem. Mais que sem. Só um putecinho de nada. Há cara nada deste. Há se tentar um aão. Eu tenho a impressão que o tamanho não. Não faz muita diferença. Estou aqui. Olha isso aqui. Estou tentando com uma ideia. Não. Estou aqui. Saber. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui estimando com uma ordem. Estou aqui então? Olá. Ah. Acho que já percebi o meu erro. Tem que começar com chá, não é? Não quer dizer não. Chá é brilho azedo, é chá e dois leds. Chá? Acho que acabamos de ver. Eu não tinha experimentado chá e dois leds, agora nem sei. Fiz café com dois leds, não sei se fiz com chá. O Zé tinha feito este. Este já está, este já... Ok, falta. Podemos tentar outro. Silky smooth. Sweet cider lake. Pode ser que esteja errado. Não, eu já fiz um desses. Fiz, water and juice. Jesus... É água e... You juice. Olha o colecinho do gênero. Hmm... Opa, barbote spoon. Visão. Não. Ah cara, aquilo que eu estava a pensar. Ah não, era o outro. Hmm... Ok... Seja water, juice... É fruta, portanto tem que ser a única fruta que estamos aqui. Hmm... E... Ok... E... 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 tem discord. Ah, tenho. Neste momento não estou lá. Mas se quiser pode adicionar-me. Espera aí, já mando. Se quiser adicionar. Ah, tch-tch. Ah, tch-tch. Start Breast é que eu não sei, e acho a ficha de combinações. Pra calgacinho de gênero. Opa! Tarte Brilliance é chá? Não, não. Tarte Brilliance é... Ah sim sim é chá. Uma forma clássica de beber chá preto. Doce e azedo ao mesmo tempo. Eu fiz isto. Dois chá e um light. Já vejo. Não tinha com água? Já se vê isso. Opa! Deixa eu cair. Dois chás. Dois. Dois. E um light. Juro que... Deu qualquer coisa, mas acho que já tinha. Só falta duas. Falta... O chá preto. Fruitos. Ok, este é deus. Será que é... Asta antes que eu fiz este jogo. Três... Três chás. Três chás. Será que é três chás? Já se tenta. Seria estranho. Vixe. Ah, um chá mais intenso. Cara, este não é. Três chás. Vamos lá ver. Três chás é qualquer coisa. Tá aqui, isto é o três chás. Ah, não é isto. Falta-me um com um chússi e um com um chá. Hum. Um chá... Mas eu já fiz um chá do gelete. Um chá do gelete. Tá aqui. É este. Dois chás e um light. E um chá e dois light. Um chá light e menta. Um chá light e chocolate. Três chás. Um chá light e creme. Eu já fiz quase todos. Um chá. Um chá light e yum. Eu já fiz como ele, tá? Não fiz é como um mel. Dois chás e um lumião. Também pode ser. Posso tentar. É que tem poucas color目 ou qual que reparei agora. Ok, não é este. Dois chás e um mel. Dois chás e um mel. Tá foda? Oh! É bem, Roger. É nóis. Gostou. Dois chás e um mel. Nossa. Olha, eu tô usando aqui a descrição. Só falta um. Agora. Agora é com o Juice. Eu acho que já experimentei. Pô, já experimentei. Olha que isto é. Juice e dois lumiões. Eu acho que não perdi isto, não. É sucox. É ser tudo sucox agora. Acho estranho não haver mais combinação de... Mas eu ia dar uma combinação muito. Muito grande. Ok, não é este. Feito com Fruit Juice as base. Ou seja... Isso é o Juice que usamos. Silky Smooth. Qual é o nome? Sweet Cider Lake. É chá de cidreira? Não, é... Não, é... É suco... É suco de cidreira do logo. Suco de cidreira. Sumo de cidreira. Um chá e dois chucos. Será? Um chá... E dois chucos. Descer? Oi. Um... Só faltam, eu já testei um chai dos limiões. Será, acho que já testei três sucos também. Acho que três sucos não dá nada, mas vamos ver. Já testei três sucos. Ok, isto não é. Eu acho que já testei um chai dos sucos, vamos ver, não tenho certeza. Posso fazer... Largo, será que? Poxa, eu já tinha feito. Aqui, contra os sucos. Eu tenho... Será? Será? Acho que antes, vou experimentar depois o contrário, um juice e duas mentas. Um sucos e duas led. Ok, já se tenta. Acho que estamos perto. O que é que eu tinha testado era um sucos e duas mentas, dois sucos e uma menta. Se não vamos testar um sucos e duas led. Nem sei se já experimentei. É que ele pede-se com sabor a fruta. Só que eu já experimentei duas combinações de fruta. Suco e duas leds. Fruta sabor a café. Não, não, é mesmo suco. Nunca se sobe. Opa. GG, Roger. É nóis. E você? Onde é que está? Nossa. Não, não era nada da discursão, mas vamos ver aqui. Opa. Opa. Celebration. Binge. Vessel. GG. É nóis. Gostou? Opa. Nice. Ahn. E com isto desejo. As mixes aqui do bartender ainda estão completas. Está aí todas as bebidas. Gostou? Bah. Agora, voltamos ao desafio do bartender. Isto agora vai custar mais. Depois de fazer clases de combinações todas, pode ajudar aqui. Isto vai custar mais. Vamos lá. Ele quer café. Isto agora dá para fazer bem mais. Eu não queria isto na altura. Café com impact. O que que era um café com impact? Não. 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 É isso. Ok não, deixa a sua de outro. Este quer Sweet Cider Lake. Ou seja, é um suco e dois lates. Ele quer extra milk. Outra já era. Ok. Small Boreal. É melhor fazer os caçapas. Ou seja, chá, light e menta. Chá, light e menta. Outra nas clare... Light e menta. Light e menta. Light e menta. Chá, light e caramelo. Chá, light e caramelo. Eu quero bastante doce. E médio. Opa. Não. Ok. Isto apenas quero... Juice. Hum. Sério? Nossa vai. Ok. O que é que ele quer dizer com... Com café extra forte? Eu já pux... Eu já pux... Eu já pux café forte. Eu já pux café forte. E aí E aí Ok Ah Ok, é um café do gelade, café do gelade Acho que já pujamos o gelade Ok, beleza Ok Ok Já, light caramel Oh, baby, de volta Já, light caramel E quer pequeno Ok Ok Easier coffee Ok, é certo Ok 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 É, vou verificar, vou tomar riscos Chá, leite e caramel Oh, cá, tenho a certeza Chá Leite E caramel Com extra caramel E leite Médio Ah, o ganchinho me paga para ver o jogo de restaurante E por acaso, eu mesmo no jogo de restaurante Quando eu jogo ao mais de novo que Acho que era de pinguins E média Oh, GG Os seguintes já estão garantidos, posso fazer mais Ok Coffee Tea And milk All at the same time If you don't mind like a large size Ok Isto quer de tudo Quero café Chá, leite Chá, leite Não dá para mais Nossa, custou Deu, deu Ah, cara, este aqui acho que não dá mais que 10 GG GG Glims ali E agora para acabar Era só fazer 3x5k Bartender Paimon Feeling neither too good nor too bad today Ok Afternoon tea Afternoon tea Afternoon tea O chá da tarde Ok Dois chá e um de leite Depois de fazer aquilo que quero um café forte Mas em especifico o que quero no café para ficar forte Estes são bem mais acessíveis Alveário Potential Coffee É para café puro, não é? Isto já está a especificar que é café puro E nem sei qual é o outro, quero o tal café intenso Diz apenas café E diz que quero ele intenso Mas não pode ser 3, não pode ser 5 O, não é isto? O, não é isto? O, não é isto? O, não é isto? A câ... O, não é isto? Não tem um teclado Qual era o ticker saura aqui? Ok, era isto. Dois de chão do mel. O Atena não é o Klosk, é este. Extra strong, por favor. Ok, isto é que eu te refero quando dizem que querem ir para café forte. Tanto é que o outro quer café forte. Agora eu não estou a ver o que seria. O que é que é um strong coffee? Jesus croca, eu vou ter que passar. Ok, então não estou a ver. O que é isso? O que? Foi roubado agora. Já, let, cacau. Já, let, cacau. Ai, o Lardo acho que lhe dei. Tchau. 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 Small coffee. Isto era o que? Era 3 coffees? Era 5 não era? Ele quer small. Ok. Não? Oh, vou ter que saltar o velho. Laughter and cheer. Ah, Charlotte. Tem gente aqui eu acho. Ok. Ah, small. Ok. Ok. Qual era fizzy juice? Ok, era isso não era. O que é isso? Ok. Estás aqui, Asuna? Oi. Meu bad, meu bad. Só te vi agora. Estou aqui focado em conseguir o score necessário para passar a ultima parte deste evento. O que é que tens feito rapaz? O que é isso? O que é isso? O que é que eu fiz? O que é isso? 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 Então, agora há melhores, é verdade, com o bala e tudo, mas agora a Reden vai ser a opção que rouba a bala e a Kokomi. É, nesse sentido também. A Kokomi é muito mais pessoal de passar por tanta coisa. Porquê que isto falhou? Isto já não dá. Duas de café, ok. Duas de chá e um de light. Duas de chá e um de light. Acho que não vai dar. Ter falhado aqueles dois foi o suficiente para dar um GG. Eu ia falar que era mais simples do sham. Tem menos pontos, vamos lá para acabar esta. Ah, esqueci mãe, este é 5 Small Eu já tenho a Red, por isso não quero jogar com ela Oxi, I feel you E nesse caso é que eu come muito mais forçado Sério? Era 3, isto pessoal não se clarifica, eu não quero Vá cá Ah, meu caro É 2 de juiz e 1 de juiz 2 de juiz e 1 de juiz 2 de juiz e 1 de juiz 3 de juiz e 1 de juiz e 1 de juiz Água, menta Extra fizz Ok Ok E 2 de juiz e 1 de juiz Espero que não der agora que se não, oh my god Estou para de enlarge para roubar tempo Ok, médium Atena Está quase Está quase Eeeeee... 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 Ok... Eu acho que isso é mais um. Eu gostaria de refletir e... Eeeeee... 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 O que? Esqueci-me aquele que era... Ah, já tá bom. Ah, mais GG. Jesus, é só o tempo que demora a dar tudo, mas já deu uma meta, uuuuuh. Há pessoal que... Há povo que conseguiu aqui mais de 10, acho impossível. Consegui 700 sem touch, tch, 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 braco. Para dar as flex, a senhora tinha que ser 10. Que é 1000 pontos. Se conseguís 1000 pontos, já mereces dar flex. Isto é que dá o papel para fazer os 700. Isto também, mas a partir daqui, my god. É que já disse, nem tenta, honestamente, que seca. É, é que isto é do evento. Esta parte aqui que exageraram. Mas bem, com isto terminamos aqui o... O evento do chá. O evento de... De Bartender. Opa, e restou de... Opa, e restou de... Opa, e restou de... E restou de... Ftg. Ftg. Obrigado.